Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no Zap, as informações são pelo WhatsApp, ok? Por favor, se você adicionar meu Zap, não adicione para ficar me pedindo aula no Zap, porque eu não dou aula no Zap, eu ensino no YouTube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não. Você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, você só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda, de música muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo. Sem mais delongas, tchau! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu vou deixar hoje para vocês o Cara Errado, essa música linda demais, com Léo Magalhães, também com o Trio Parada Dura, com o Reginaldo Rossi, sempre foi sucesso. Eu vou deixar, se você gosta desse tipo de canção, já se inscreve, tá? Compartilha e deixe aí seus likes. Olha só, que música linda é essa? O Cara Errado. Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a rede pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Porém não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza sua fantasia Quando você foi embora Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a rede pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Aí vai ver que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Que nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E vai ver que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que ele é só ilusão Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado E aí nem realiza suas fantasias É isso aí meus amigos e amigas Deixem aí seus likes, se inscrevam, compartilhem Meu muito obrigado, um abraço a todos vocês Fiquem com Deus Valeu pessoal Um abraço a todos que Tchau.